Oi, fogo! Boa tarde! Eu tô aqui, ó, com o braço doente. Mas tá inventando. É, com o braço esquerdo. Inventando não, é precisão. Pra botar no fogo. Catando esse feijãozinho aqui, porque as barjas embolhou, caiu, aí a chuva chegou, aí agora molhou, não se deixa assim dentro daí. Olha a menina raiz aqui, ó, quebrando castanha. Dá salve, Manoel. Bate, Manoel, na castanha pra quebrar. Que mão é? É, tô catando com a mão esquerda. Tudo é a mão esquerda. Esse daqui, não faço nada. É uma dor dentro da aveia. Olha a aveia que costura, tá, ó. Olha pra isso. Olha que diferença dessa pra essa, ó. Mas não sei o que é, né? É dor, só dentro da aveia, hein? Não, mano, não fiz história de manhã porque meu wi-fi tá... Olha que dia lindo de Deus, ó. O mundo e o celular tá bem. Descarregando toda hora a bateria do celular, o celular tudo. Tá chovendo. Mostra aí o corpo que tá chovendo. Você não cansou o pé, não? Já dei boa tarde. Tô aqui, ó, assando essas castanhas com uma mão só. Porque a outra mão tá doente. O braço tá doente. Aí tô fazendo tudo pro esquerdo. Pra dar graça a Deus. Tchauzinho, gente. E aí, Mária? Tô comendo milho assado, ó. Já fui na roça, já tirei milho com uma mão só. É uma dor, gente, que eu tô no braço. Na aveia do braço, pra não... Depois não fica, não tá montando o que é que eu tenho. Já tô explicando o que é. Aí, ó, já foi. Eita, tá lá varedando milho. Eita, que o milho tá doce. Olha. Cada uma hora é uma coisinha. Com uma mão só, mas faz tudo. Graças a Deus, né? Fazer o quê? Tchau, meu povo. Tchau, tchau, tchau.